A gente sempre tem os mesmos começos de podcast, pô, não tá gravando ainda, cara, grava-se um porra aí. Ele já tá pra todo mundo, ano novo, e você nem gravando, eu continuo tomando suco de melancia pra vocês verem. Um segredo de bastidor aqui, há cinco minutos atrás, a gente começou a conectar aqui e tal, não sei o que, e ela pega no microfone e fala assim, ai, eu tô com a vontade de tomar um suco de melancia, e aí, magicamente, aparece o suco de melancia na frente dela. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, eu tô aqui com minha mãe, né, passando férias, ela perguntou pra mim, minha filha, você tomou o seu, eu tava tomando anti-inflamatório, né, sabe que eu não tomo remédio, mas eu tive que tomar um anti-inflamatório. Agora, você tomou, porque eu tava sem CBD aqui, eu falei, mãe, ela falou, você não tomou ainda? Eu falei, mãe, olha só, a minha responsabilidade são as minhas filhas, eu sou sua responsabilidade, você, por favor, me dá um negócio de melancia, tá entendendo? Ela, ah, eu tô acreditando, né? Ai, mas eu tô voltando a ser filha um pouco, né, puxa, cara. Ah, amor, sim, muito demais, né, muito demais. Ó, durma, vou lançar essa com a minha também. Pois é, eu vou lançar com a minha, a minha, o que que é, Rosa? Não, pode falar, Rafa, você interrompe sempre todo mundo mesmo, vai, Rafa, fala. Eu tô falando que a minha mãe é uma versão rose, assim, sabe, tipo, eu falo, mãe, é... Vontade de tomar um suco, porra, tá ali a geladeira, levanta e vai pegar o suco. Falei, poxa, mãe, cuida de mim. Falei, que isso, cara, você tem 40 anos de idade, tá maluco? Eu sou assim, eu sou essa versão de mãe mesmo. Mãe, eu tô com vontade de tomar um suco. Eu, às vezes, eu faço, na verdade, não tem problema nenhum, não. Mas eu falo, então, beleza, eu também tô, faz pra duas, então. Eu sou assim, né. E pior que as minhas são super queridas, assim, elas adoram fazer as coisinhas, às vezes, elas fazem. Aí elas botam, fazem o sanduíche, eu sempre boto aquele, minha mãe sempre, né, minha mãe educou a gente, tipo, toda certinha. E minha mãe, ela foi uma mãe bem estrita, restrita, né, que fala? É. E ela foi, tipo assim, tinha que fazer tudo certinho, tudo direitinho, não podia fazer nada errado. Eu não tinha medo de ninguém da escola, não tinha medo de ninguém no lugar nenhum, eu tinha medo da minha mãe. Minha mãe era o meu maior pavor, isso. E daí, e assim, e agora as crianças, tipo, cara, quem é você, assim, quer sorvete de café da manhã, deixa ela tomar sorvete de café da manhã. O que que é isso, mãe? Ela, neta, é ótimo, neta, é outra coisa, neta, tem que educar. E eu, por que não, eu, né, tipo, cara, eu lembro os absurdos, né, pegava Yakult, lembra do Yakult? Aliás, eu falei de Yakult no outro programa que a gente fez, né, que a gente tava falando de autobacilos, eu pegava escondido o Yakult, assim, botava três, quatro num copo e tomava de golão, assim, porque a regra em casa é só podia tomar um por dia e ai de você se tomasse dois. Lógico, é a morte. Você sabia que lançava o Yakult grande, meu, pra acabar com esse sonho da gente? Caraca, o Rafa vai querer. E esse negócio da Rose falar que eu não tinha medo de ninguém na escola, eu tinha medo da mãe, era a mesma coisa, cara. Eu lembro, eu brigando na escola uma vez, o moleque me descendo o cacete, eu assim, e ele me batendo, e eu pensando assim, eu falei, cara, minha mãe vai me matar, e eu não tava nem aí pra briga. Eu só pensava assim, eu falei, puta, minha mãe vai me matar, vou chegar todo machucado em casa, umas porras assim. Cara, foda. Outros tempos, bons tempos, né? Bons tempos. Mas ainda existe mãe raiz por aí, viu? Nem toda é Nutella, não. Não pode ser pública mais, né? Não pode ser raiz por aí. Eu não sou mãe Nutella, não, nem eu. Eu ensino tudo pra elas, assim, tipo, a gente tem uma briga na justiça incansável com o meu ex-marido, né? Um saco, um pé nos colhões. Mas aí ele fala, elas ligam pro próprio médico delas. Eu falei, mas não sou eu que tenho que ensinar isso. Eu não que ensino isso. Liga pro teu médico, fala que você precisa disso, faz não sei o que, eu ensino tudo. Claro. E a pequenininha me mandou uma mensagem, outro dia foi a mensagem mais fofa, assim, que você recebe essas mensagens e vem assim do nada. Ela falou, mãe, eu não sei, eu queria, sempre quis ser mãe, mas eu não sei se eu vou ser uma mãe tão boa que nem você. Você me ensina tudo da vida, eu sei de business, eu sei de saúde, eu explico pras pessoas de tudo. E como é que eu vou fazer isso tudo pra minha filha, eu não vou saber fazer igual. Eu falei pra ela, minha filha, você vai fazer melhor que eu, você vai aprender com os meus erros, você vai fazer melhor ainda. Mas eu fiquei toda de proporcionada. Eu mandei pra você, não foi, Rafa? Mandou, mandou. Eu acho que eu mandei pra você. Muito fofa a mensagenzinha falando, mãe, você é uma mãe que me ensina tudo, a gente sabe tudo de tudo, a gente é exposta a tudo. Eu fiz homeschooling, né, não sei se no Brasil não tem, né? Teve um pouquinho, mas por mim eu fazia, pra sempre, se desse. É, eu fiz por uns anos, eu fiz quatro anos de homeschooling com elas e foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque em vez de ensinar aquela matemática banal que ensinam na escola, eu ensinava, tipo, a fazer os impostos, eu ensinava a investir, elas participavam de todas as reuniões comigo de trabalho, eu levava elas pra tudo que é lugar, elas faziam anotações. E é muito engraçado, porque elas ficavam só observando, o que é isso? Eu fico ansioso. Aí, você tira minha concentração. Eu tô elogiando. Isso é ser mãe, é ensinar tudo mesmo, e que a geração e a estrutura superem as anteriores, que lindo, meu. E as minhas filhas, tipo assim, elas dão aula em umas coisas que as pessoas já ficam, meu Deus, quantos anos tem a sua filha? Eu falo, é, minha amiga, porque você ensina, e é bom porque você pode, com essa, com essa, você não pode criar crianças extraordinárias num sistema ordinário. Então, pra mim, sempre foi, tipo, dar o máximo da educação, tipo, exposta a tudo. O que vocês querem aprender? Aí, eu fazia umas biografias, assim, alucinantes, que eu achava, no meu ver, legais, ou coisas de geografia, tipo, legais, fazia a lista, e elas escolhiam o que elas se conectavam mais, e, ah, eu gostei de aprender do Alexander the Great, aí entrava naquela história toda, e a criança pode escolher o que ela quer aprender, ao invés de ficar enfiando um monte de informação que é só pra fazer teste e tchau amanhã, entendeu? Sim, sim, isso é um verdadeiro saber. Você foi uma verdadeira docente, que é ensinar com doçura, né, docente, vem dessa palavra doce, e a gente criar, a palavra certa é essa, é o tesão pelo saber. A criança, o adolescente, ele tem estímulo em saber, porque é gostoso, engrandece, ele fica feliz, ele resolve problemas, na vida é ela. Na vida é ela. A minha filha de 15 anos, a Hayley, eu falei pra ela, expliquei como é que eu aprendi inglês, aí comecei a ensinar o português um pouquinho pra ela, ela teve aula de espanhol na escola, e ela pegou o coreano, e agora ela fala o coreano um pouquinho, e ela escreve em coreano, ela assiste tudo em coreano, ela se mergulhou na cultura coreana, e é muito fofo, porque aí agora eu meto lá nos lugares e digo, tá falando coreano? A minha filha fala coreano. Ela, para mãe, pelo amor de Deus. Aí ela começa a falar e fez até piada outro dia, me zoando, me chamando de coroa pra um cara, o cara se escangalhando de rio, tá me zoando em coreano, agora vamos parar com isso. Vamos parar com isso nesse dado momento, porque tá dando errado. Eu lembro, e as filhas da Rose são umas doçuras, assim, eu lembro que foi aniversário, eu não vou lembrar de qual agora, mas foi aniversário de uma delas uns meses atrás, e a Rose fez assim, me mandou o contato dela, falou, ah, manda parabéns pra ela. E aí eu mandei parabéns pra ela, eu falei, oi, aqui é o Rafa, que faz os podcasts com a sua mãe, obrigado, viu, por sempre ajudar, feliz aniversário, parabéns. Ela mandou um assim, oh my god, thank you so much. É algo tão feliz, assim, sabe, muito docinha, cara, muito legal. Não, e elas fazem o setup todo do podcast, eu já falo, Raelle, faz o setup do podcast aí, ela faz a parada inteira, conecta todos os cabos, conecta, checa a luz, faz tudinho, quando eu chego eu só sento que nem uma famosa. E o setup todo feito por elas, é muito fofo. E ela fala, mãe, tá aqui, eu já chequei o som, já chequei tudo, aí você vê um computador ligando pro outro, pra outra checar, pra ver se o som tá bom, faz tudo direitinho, o pessoal senta lá, toda linda e loura, aí eu falo, tem que gravar, aí pega e já traz, aí às vezes eu sento assim, na marra, quando eu vejo, tem uma trazendo a água, e bota a água aqui do lado, tipo assim, uma aguinha pra mim, eu... O negócio tá profissa lá, né? O negócio tá profissa. E aí, galera, como é que foi de Natal, doutora Janaína, Tiagão? Fiquei tranquila. Tranquilo, eu tive uma experiência boa aí, sem estar esperando, com o azul de metileno. O que é esse azul de metileno? Hum, excelente pergunta. Isso é um corante dos mais antigos que existe na história humana, natural, usado pra corar, inclusive, placas de histologia, né, pra gente olhar em microscópio, e ele foi descoberto que tem uma ação extraordinária nas mitocôndrias humanas, e em outras funções, assim, que tem a ver bastante com a função do oxigênio dentro do corpo humano. Ele é muito complexo, acho que valeria a gente fazer um só sobre ele, se fosse o caso. Mesmo, tá? Mas eu já instigo aqui, né, a docência, então, que vocês pesquisem sobre o uso do azul de metileno em seres humanos. Vocês vão ver uma coisa impressionante. E é natural? Natural, 100%. Eu só prescrevo moléculas naturais. A exceção da metformina, que é uma molécula não natural, derivada de produto natural, mas ela não é natural, não, ela é inventada pelo homem. Mas ela tem uma ação anti-aging muito interessante, e nas questões de diabetes, né, resistência à insulina, que faz com que a gente melhore a longevidade. Aí, ademais, só substâncias naturais. Uau! Interessante. Então, esse azul, você é o quê? Calma aí, Rafa, deixa eu só entender. Então, você é o quê, Tiago? Você tomou esse azul? Você toma isso? É isso? Então, ela me mandou um livro. Eu já tinha pesquisado isso daí muito tempo atrás, quando eu tive despersonalização. Eu achei que ia me ajudar e tal, mas eu fiquei meio cagado de usar, eu não usei. Aí, ela me mandou o livro. Eu falei, poxa, eu já li esse livro, eu já tinha pesquisado isso. Aí, eu falei, vou comprar. Aí, eu comprei, só que chegou bem no dia do Natal. Eu falei, eu não vou ficar pedindo informação, falando coisas do Natal. Aí, eu li no livro, falou pra tomar uma dose mínima, eu tomei no Natal. Tomei no dia seguinte. Tomei no terceiro dia, não deu nada. Eu falei... A primeira vez, ele já tá no Natal, né? Se vai, 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 vai. O Tiago vai virar pra melhor amigo na Califórnia. Então, aí, eu tomei várias vezes, o negócio já tava acabando. Eu falei, poxa, que merda. Dobrei a dose no dia seguinte. Eu falei, mas que merda. Aí, chegou na segunda-feira, sobrou só 36 gotas. Eu tinha tomado, acho, umas 140 no dia seguinte. Umas 300 no dia passado. Aí, na segunda, eu tomei de manhã. Levei minha mulher no trabalho, acho que seis horas da manhã. Voltei, mas tava cheio de energia, assim, né? Falei, caramba, que legal. Acho que deve ser isso daí fazendo efeito. Passou um pouco, eu senti parecia que as células do meu corpo começaram a tudo tremer, assim. Minha cabeça começou a expandir, assim. Não tem como desse... Igual cogumelo, não tem como você descrever, é só usando mesmo. Parecia que minha mente ia expandindo, 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 não parava mais. E o coração acelerado, o corpo passei. Eu falei, caralho, o negócio é... É bom, né? É forte. Só que não passava o negócio. Falei, caramba, onde que vai parar isso, né? Eu achei que ia ficar igual a Lucy do filme. Não sei se vocês já viram. Se começa a usar 100% do cérebro. Aí, eu falei assim, porra, eu preciso dar uma maneirada, né? Eu tomei o magnésio estreonato, que é pra dar uma relaxada. Tomei o café da manhã. Passou uma hora, uma hora e meia depois, aí foi acalmando, assim, o negócio diminuindo. Mas eu tava com uma tensão, continua até hoje, assim, com a tensão forte, assim, parece que... Parece que você enxerga as coisas muito mais profundas. Me lembrou do cogumelo isso daí. Mas é diferente. Cogumelo ainda não tomei, não posso comparar. Mas o azul eu tomo e olha a vida. Eu tô até hoje mijando o azul. Ah, é? Como assim? Foi na segunda. Na segunda, última vez que eu tomou, que eu tomei. Eu vou no banheiro, parece aquele pato purifique lá, que é tudo azul, azul, azul. O pior é que eu fui treinar, eu falei, agora só faltava, eu sou azul também. Não. Mas não, só quando vai no banheiro. É pelo rim. Pato purifique. Não, mas eu tenho foto, eu vou mandar pra vocês. É azul, azul, azul. Puta que... Não precisa mandar a foto do seu pedido. Obrigado. Eu vou fazer esse grupo no pedido aqui pra não começar a pedido. Não, mas é número um, não é número dois. É número um. Pô, logo a Rose que agradece todo dia por ter nascido Grace, amor. Olha lá, olha lá. Você vem querer falar de xixi. Fala um pouquinho. Parece um suco de blueberry. Tiago, faz um recap rápido pra gente da despersonalização que você falou ali um pouquinho, só pra galera entender. Tá, então. Isso começou... Puxa, eu não sei porque faz tanto tempo, tanta coisa que eu tenho feito, mas faz um bom tempo atrás. Eu comecei a sentir umas coisas estranhas e eu tava comendo ruim todo dia aqui, porque eu tinha acabado de chegar na Califórnia. E eu tava comendo todo dia a 7-11, que era o mais barato que tinha, e dormindo no carro. E dormindo mal. E aí eu cortei peso pra lutar MMA. Spankei o cara, os dois rounds, eu tomei um soco. No final do segundo round eu começo meio que a cair pro lado. Meio que desmaiar assim sozinho, sem ter tomado soco, sem nada. E aí o juiz parou e tal, e eu fiquei ruim por horas, e eu falei, pô, mas que merda, o que que aconteceu, né? E o pessoal queria me levar pro hospital, eu falei, não, não tem porquê isso. Passou um pouco, passou uma semana, eu tava fazendo delivery em Hollywood, de repente eu comecei a sentir que eu tava saindo do meu corpo. E eu me segurava assim nos lugares, eu falei, pô, mas que merda é essa? E a sensação era como se meu espírito estivesse saindo do meu corpo mesmo. E eu me segurando e tal, e foi, foi, não resolvia nada isso daí. Tipo, eu tomava água, tomei um chá, fui no banheiro, não adiantava nada. Fui no hospital mais caro daqui, em Beverly Hills, me checaram inteiro, você não tem nada. Eu falei, tá, mas eu tô sentindo, parece que eu tô desmontando assim, não sei, não tem muita explicação. E eu olhava pras pessoas assim, parecia que era tudo ilusão, tudo as coisas à minha volta. E aí, fui embora do hospital sem nada. Uma semana depois, a mesma coisa aconteceu isso daí. Aí fui pro hospital de novo, fui em outro hospital, me checaram de novo. Pra falar, ó, isso daí é ansiedade, você tem que procurar alguma coisa mais natural e tal, né. Mas dessa última vez, aí eu fiquei um ano praticamente nesse estado. Eu não saía da cama, eu ficava correndo pela casa e pulando. Abria a porta de casa, saia correndo pela rua. Foi assim, bem forte. Até o momento que eu me enchei o saco, eu falei, olha, antes eu já sabia como resolver essas coisas, mas agora eu também sei, é um pouquinho diferente, mas vamos resolver isso daí. Aí comecei a mudar a alimentação, tomar os suplementos que eu já entendia, já sabia. Pá, resolvi. E aí eu comecei, coloquei uns vídeos, porque tem grupo em Facebook, com 4 mil pessoas, pra você ter ideia. E ninguém fala que é curado, ninguém sabe de nada. Aí eu falei, pô, não é por aí. Meu negócio existe cura. Eu comecei a colocar uns vídeos no meu canal do YouTube sobre isso. Pum, e aí choveu de gente. Aí tinha uma época que eu atendia, tipo assim, umas 5 pessoas por dia, de domingo a domingo. E o pessoal todo ficando curado, todo ficando bom. Você entrar no meu canal do YouTube, você vê um monte de gente. Ah, tentei tantos anos de psicólogo, psiquiatra, nada resolveu. Foi uma conversa com você, pronto, resolveu. Só que o que eu falei, eu não gosto muito disso, eu gosto de lutar, né. Então, assim, como conheci a Janaína, achei ótimo. Então, eu tô passando toda a galera pra ela atender, entendeu? Mas, assim, foi uma das experiências, eu diria, melhores da minha vida. Foi um inferno, foi horrível, entendeu? Mas foi, é bem interessante. A gente sai diferente disso daí. Entendeu o processo e como sair dele, né. É. É porque, assim, o intestino, ele tá totalmente conectado com o cérebro. Então, eu destruí meu intestino comendo as porcarias, entendeu? E aí, meu cérebro ficou naquele estado. É, eles dizem que 90% da serotonina, que fala em português, vem do intestino. Então, você é literalmente o que você come. Foi muito louco porque eu mandei um atleta pra uma clínica no Brasil, e eles, tipo assim, uma clínica de adicção. Adicção, tá certo? Fala isso. Adição. Adição? Adição. Ok. Aí, ele tava viciado, eu mandei ele na clínica. E a comida da clínica era a pior possível. Eles tavam servindo Coca-Cola, e tinha sobremesa, e tinha o sorvete com um monte de calda com cores falsas em tudo. E eu fiquei pensando, gente, como é que eu posso consertar um problema desse, se o mais importante que é a dieta, os caras não tão consertando ali. Então, qual é a lógica que o cara vai ter depressão, vai ter ansiedade, e isso não vai se curar. Eu acabei me desconectando da clínica por causa da dieta na clínica. Isso. Eu vi, eu falei, gente, o cara pode estar tratando um problema aqui, mas tá cagando outro problema ali. Então, uma clínica que não entende que tem que ser uma parada completa, a gente não tá na mesma página. E foi muito louco, porque eu liguei pra, literalmente, umas 400 clínicas no Brasil, porque eu sou persistente, tá? Não teve clínica que eu não peguei no telefone e não liguei. E fiz as mesmas perguntas. Como é que é a dieta? Você aceita até fazer tratamento mais natural com cannabis ou com alguma coisa mais, né, uma coisa mais natural, com plantas e tudo? Não. É o remédio, o médico que passa. E falava com o psiquiatra e falava com o psicólogo. E, assim, até o look e a vibe das clínicas era muito triste, assim, né? As coisas muito mofadas. As pessoas dormindo um monte de beliche. Não, não, não. Isso não é o que eu quero. E eu acabei achando uma clínica aqui nos Estados Unidos, porque eu falei com vocês da última vez. E essa clínica aceitou fazer todo o tratamento da maneira que eu achar melhor. E a gente vai mudar tudo pra esses atletas, porque eu vou poder fazer um tratamento com a dieta deles, que é o mais importante. Isso. E também ir tratando eles com o CBD dentro da clínica, com o cannabis dentro da clínica da maneira que for necessária. Com o THC ou sem o THC. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pra testar o cérebro e ver como é que a gente vai fazer o atleta ficar da maneira correta. Demorou um século, tá? Não foi? Imagina. Três anos. Foi três anos dessa persistência. Mas aí agora, e agora começou a fazer sentido de ter uma fundação aqui que possa ajudar os atletas. Porque, Thiago, você falou uma coisa dessa pra você? Ah, eu tava dormindo no carro e no 7-Eleven. Pra mim, quebra meu coração de saber que tem gente que, tipo, representa esse nosso jiu-jitsu da nossa luta, que tá passando esses perrengues ainda sem ter uma assistência, quando pode ter essa assistência tão fácil, entendeu? Na época que eu fiquei assim, eu não conseguia nem trabalhar. Eu com três crianças, minha esposa correndo trabalhar, eu ficava sozinho com eles, imagina o inferno que era. Sabe o Homer Simpson, quando ficava rodando no chão? E eu ficava assim em casa. Sim, sim. É forte o negócio. É muito sério. E sabe o que eu acho admirável? Que você tenha despertado e conseguido sair do que seriam as propostas pra você, que seria o remédio e vício e enfim. E você recebeu essa luz interna, né? Eu sinto assim que é uma conexão que a gente tem com a criação também, de ouvir os instintos, de olhar pra natureza e ver, cara, mas eu acho que não é bem por aí. E tu chegou aqui, né? E ó, que gratidão. Que legal que você é essa pessoa. É, e é muito, é muito, é muito forte, é mais forte do que, porque é muito difícil pra mim entender quando a pessoa entra numa vibe dessa de depressão ou de que você não tá se sentindo bem, de sair sozinho, eu não consigo enxergar as pessoas fazendo isso. Elas normalmente não fazem isso, elas precisam não só de ajuda, de muita ajuda. E infelizmente a ajuda vem em forma de remédio, que não cura nada, que passa e toma e você fica agora naquele ciclo vicioso e não sai nunca mais. Então, o que você conseguiu fazer é uma coisa de muito poder interior dentro de você, que é difícil de achar. É mesmo. Caramba, é muito louco isso, né, cara? Muito. Aí, palmas pro Tiago! Vai lá, palmas! Viva os conscientes, vivam os conectados. Tem um episódio do Tiago aqui no MMA hoje, que eu vou falar pro pessoal, volta lá e assiste, porque a gente fala de tudo isso, ele conta toda a história dele e tal, é bem legal. Do canal do YouTube também. Agora eu vou ter que assistir, eu não assisto nada. Assiste, assiste, vale a pena. Mas, doutora, fala desse, vamos fazer esse aqui, o do azul de metileno, porque agora a gente já tá no assunto, conta um pouco mais a fundo do que é, onde acha, pra que serve. Então, é assim, ó, você acha isso em lojas de produtos naturais, aí nos Estados Unidos, talvez em farmácia, não tenho certeza. Amazon. Aqui no Brasil a gente só consegue manipulando. Não existe, em farmácia é pronto. E eu já recebi, vamos dizer, uns três pacientes perguntando através do farmacêutica, se não tava errado a prescrição, porque isso é um corante para uso industrial. Ah, eu não, gente, tá tudo certo. Porque esse é um uso somado off-label, né, você não tem a indicação clínica formal, mas a gente conhece através da fisiologia os resultados. E aí, quando essa porta, porque os conhecimentos são portas que vão abrindo na tua vida, né, aí de repente você abriu uma porta azul de metileno e tu começa a pesquisar, e tu começa a ver relatos, tu começa a ver estudos, tu começa a ver livros, tu começa a ver uma realidade à tua frente. E a função dele é muito desse resgate mitocondrial, que basicamente mora na sede das doenças degenerativas, do envelhecimento, e principalmente dos atletas de elite, que tem um desgaste mitocondrial excessivo, por quê? O órgão que mais tem mitocôndrias é o coração, todo atleta mexe demais com o coração. Mesmo o pessoal de jiu-jitsu faz isometria, que é um lugar que você começa a entrar na atividade aeróbica. Então, por isso que eles precisam ter energia de sobra pra conseguir sobreviver à atividade física, que é um atleta em treinamento com uma competição, por exemplo, que eles fazem sparring, né, o MMA é sparring, junto com a luta base, junto com a força, e não tem parada, isso é sete vezes por semana, às vezes. E aí você entra em exaustão. Então, o teu sistema imune entra em falência, teu sistema muscular entra em falência, teu sistema vascular entra em falência, e o azul de metileno acaba atuando em todas essas frentes, porque ele atua na mitocôndria, e a mitocôndria não é exclusiva de nenhum sistema, ela tá em todas as células. Então, a gente pode usar isso pras doenças degenerativas, a gente pode usar pra esclerose múltipla, pro diabetes, o azul de metileno tem uma ação de vasodilatação central, que é um tipo de droga muito especial, sem causar o efeito colateral na dose certa, né. Então, assim, gente, sempre que vocês intentarem tomar, mesmo que um suplemento alimentar, conversem com um médico, ou um nutricionista, ou um profissional apto, a orientação, tá. Não saiam tomando assim. Não saiam tomando 300 gotas na noite de Natal. É, basicamente isso que ela tá querendo dizer. Olha, mas pra quem já tomou tanto de magnésio, de cogumelo que eu tomei, então isso daí pra mim já tava acostumado. Entendeu? O cara já é iniciado, já tem umas questões aí. E ele tem um autoconhecimento do próprio corpo, que acaba fazendo com que ele faça esse tipo. E claro que a gente tava conversando, né, eu falei pra ele uma dose inicial ali. Então a gente vai tateando assim. E esse uso, ele é muito antigo, tá. Não é de hoje. O lance é que esses conhecimentos foram ficando pra trás. Eu vou contar uma história bem rápida aqui pra vocês entenderem esse link. Meu avô era médico e meu pai é médico. Meu avô se formou em 39, na Universidade Federal do Paraná. E meu pai em 77, em Santos. Quando eu tive tosse na casa do meu avô, meu avô desceu as escadas me xingando toda de madrugada, porque meu pai não tava em casa, tava jantando com a minha mãe e os irmãos. Lá em Santos isso. E ele fez leite, ó, leite, com mel e manteiga, aquecido. Mexeu aquilo e me deu pra beber um galinho desse tamanho aqui. E a minha tosse melhorou. E eu fui dormir. Meu pai chegou, de manhã, meu avô reportou. Falou, ó, a Janaína tá com tosse, o que que faz? Meu pai veio, atravessou a rua, foi na farmácia e comprou um xaropinho da Axé. Entre a década de 40 e a década de 70, a indústria farmacêutica comprou a escola médica. E os médicos pararam de saber fazer os unguentos naturais, os xaropes naturais, tratar através da alimentação, pra venda de remédios. E passou a ser feio o cara que utilizasse o que de curanderismo, que é como eles gostam de utilizar esse termo, né. E eu falo assim, eu acho engraçado quem bate boca com Deus, sabe, porque se foi a natureza que criou esse conhecimento da natureza, eu estou sendo redundante de propósito, não pode estar errado, porra. Eu é que não conheço o processo, tá. E daí tu me dizer que uma molécula inventada por um ser humano é melhor do que essa que vem através de milhares, de milhões de anos sendo testada por Darwin, gente. É a lei da adaptação. O que não se adaptou, não evoluiu, não chegou até aqui. Então é um desrespeito tão grande, sabe, uma falta de gratidão, inclusive, por esse conhecimento que nos traz a verdade. Então você pode utilizar pra várias funções. Então tem função imune, cardíaca, renal, muscular, da memória, da mitocôndria. Pensa nela que você compreende todo o resto. É isso. E o mais louco é que eles chamam que a medicina, essa medicina mais holística, né, pode se falar que é uma medicina mais holística, é uma medicina alternativa. Na verdade, a alternativa devia ser remédio. E ele é, viu, Rose? Pra quem pensa, ele é. O remédio é alternativo. Você não conseguiu resolver com a fisiologia, com a bioquímica, que é esse conhecimento do funcionamento do corpo, você parte pra patologia e pra farmacologia. Que é o uso do remédio. Claro, porque a gente não tá levantando a bandeira, Rose, fica quieto. A gente não tá levantando a bandeira de não tomem remédios. É tipo, use como último caso, certo? Isso. Bom, já que você acabou de falar, eu tô levantando a bandeira pra não tomar remédio, tá? Olha, eu também tô, viu? Para, 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 é essa, gente. Não, mas tem que ser, tem que ser, tem que ter a conversa que a gente tá tendo aqui, mas tem que ter responsabilidade. Você não pode chegar pra um cara que, de repente, vai precisar de um medicamento e falar pro cara, não, 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 faz um chá que melhora. De jeito nenhum, nunca. Eu tô falando isso nunca, mas tô falando que procure essa como a última... Exato, também, mas é o que a gente tá falando. A última opção, a última opção. Posso contar uma história rápida? Lógico. Na pior época que eu tava ruim, o pessoal que tava perto de mim falava, não, mas vai no psiquiatra, toma remédio, faz isso, faz aquilo. Imagina, eu não vou fazer isso por nada, por nada, por nada, por nada. O pessoal insistindo, insistindo. Aí, na hora que eu tava no pior do estado, a hora que eu falei, não, vamos caçar um lugar desse. Minha mulher falou, você não vai fazer isso, você sabe que você vai se fuder depois. Não toma nada disso. Micaela. Que santa essa mulher, caraca. A Micaela é maneiro. Você já tá semi, semi babado e a galera ia falar, olha lá, tá vendo? Ele tava louco mesmo. Sim, dessa galera que eu atendi, que atendo, tem médico, psiquiatra e vão dizer que talvez um terço dessa galera ficou assim por causa de remédio psiquiátrico. Sem dúvida. Ficou com despersonalização e desrealização. Sem dúvida. Muitos. Entra o insulto por conta da medicação. Todos sabem disso. Com certeza. Muitos. E tá na bula também, que um dos sintomas, efeitos colaterais é despersonalização e desrealização. Rivotril, vários outros. Jura, fala isso, na bula, despersonalização. Na bula. Despersonalização e desrealização. Vê lá na bula do Rivotril. Caraca, cara. É muito doido. É muito sério. Eu acho que é muito doido. A pessoa do Rivotril ainda é porque realmente não conhece mais nada. E o louco é que eles botam na televisão, se acreditam em tudo que passa na televisão, eles botam na... A pessoa se educa assistindo o jornal, CNN, assistindo o Globo, ela se educa dessa maneira. Então, você pode ter uma conversa com uma pessoa que se educa ou lendo o jornal, que é patrocinado pela indústria farmacêutica. Sim. Então, você fica... Enquanto ela não entender isso... No Brasil não pode, né? No Brasil não pode ter propaganda de remédio na televisão, né? Olha, eles fazem... Não precisa ter propaganda de remédio na televisão, porque eles estão em tudo que é esquina. Você tem farmácia até no aeroporto. Agora mudou muito isso, mas, sei lá, 10 anos atrás, você vai na farmácia, você pega o antibiótico que você quiser, acho que a única coisa que você precisava de receita era a tarja preta, não era isso? Ah, mas até... E nem se você precisa também, não? Hoje não. Olha, eu vou te falar. Eu tenho um companheiro nosso que tem uma... Pega os remédios, todos os remédios ilegais ali, tá? Um bairro no Rio de Janeiro. Noites é um bairro, que é pra ninguém nem saber quem é. Melhor não. Pega todos os remédios errados lá. E eu falei pra ele, Vika, você tá pegando esses remédios todos sem receita médica? Ah, é, tipo assim, um remédio com receita médica é 20 reais, sem receita médica é 50 reais, e aí pronto. Aí eu falei, vou ligar e vou denunciar esses filhos da mãe. Aí ele falou, peraí, deixa eu fazer uma ordem grande primeiro. Mas vou logo avisar que aqui é essa cidade de onde a gente tá em cima, a gente tá, vai ficar todo mundo doida, porque todo mundo depende desse remédio, vai ficar aqui, vai virar, vai virar, vai virar, tá, faixa de gaza, ele falou na época. Isso aqui vai ser uma loucura total, porque todo mundo depende desses remédios. Mas deixa eu fazer meu pedido primeiro, é muito louco, você pega remédio de qualquer jeito lá no Brasil, você não precisa de receita médica, não dá nada. Esse negócio de propaganda de remédio aqui é uma loucura, né, cara? Porque passa antidepressivo, passa calmante, passa remédio pra dor, passa tudo na televisão aqui assim, normal, normal. Sugerindo, sugerindo, olha que perigo. Eu lembro que teve um cara que fazia um especial de comédia e ele falava, ah, vocês viram o comercial do remédio tal que passou outro dia? O cara falava assim, ah, se você tá se sentindo com depressão, toma esse daqui, porque não sei o que, não sei o que lá. Aí no final é assim, os efeitos colaterais, tipo, é diarreia, cegueira e boca seca. Aí o cara fala, cara... Como é que diarreia e cegueira tão na mesma frase, né, pô? Cegueira e boca seca, o menor dos seus problemas vai ser a depressão. É porque no final eles falam rapidinho todas as coisas que podem dar errado. Você, ei, parara, com a vozinha bem calminha, bem isso. Ou naquelas letrasلكis. A desgrata vem toda em seguida. A principal sacanagem está no prescritor te orientar a não ler bula. Aí é que mora a sacanagem bruta, assim, ó. Socão dentro da cara mesmo. porque você tá tirando o direito da pessoa se informar e se decidir com informação se ela quer ou não tomar isso pra mim é uma sacanagem é da vibração dos inconscientes não tem a ver mais com a minha postura, mas desde quando eu nasci a maioria dos médicos eles vão pra fazer faculdade, eles entendem da doença mas o trabalho deles é pra escrever remédio é o que eles fazem eles precisam de remédio então eles só fazem isso, fica todo mundo nessa agonia eu vou, tipo assim, você vê entre as gerações mais velhas então quase impossível de explicar não é pra tomar esse tipo de remédio isso aqui não é bom, isso aqui entendeu, isso aqui é péssimo eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha uma caixa lá minha mãe vai me tacar alguma coisa já já eu sentia uma caixa e ela tinha o nome dos remédios e era cada um dos remédios tipo, tudo organizadinho e você como mãe, você faz essas coisas porque você pensa que você tá fazendo o melhor possível você tem tudo ali que precisa, não tem problema com nada eu quando eu tava no Brasil agora dessa vez eu tava com um pouquinho de cólica aí minha tia já veio me trazer um remédio lá no Buscopan aí depois me deu uma não sei o que eu falei, tia, eu não vou tomar nada disso ela, vem ela com essas coisas natureba dela deixa eu dar uma dica então, amor aqui no Brasil é mais fácil mas o óleo de copaíba, gente puro, aplicado em cima da região uterina melhora a cólica tá de brincadeira, eu não sabia disso óleo de copaíba óleo de copaíba eu tenho uma prima minha uma planta da Amazônia uma planta, né poderosa tem beta-cariofileno que tem interação nos receptores canabinoides tipo CB2 é um dos terpenos aromáticos que lá contém eu uso ela pras doenças mais severas que existe a copaíba entra junto com a cannabis caraca que loucura sim, 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 sim carizometriose minha nova médica, tá? é, não só que vai chamar vai chamar resenha doutora Janaína número 1, 2, 3, 4 não, tem que ser, tá louco precisa de qualquer outra coisa eu não quero mais entrar aqui doutora Janaína você trata bastante com plantas medicinais obviamente como é que você faz se uma pessoa tipo assim eu tô aqui nos Estados Unidos e eu quero fazer uma consulta com você como é que eu faço pra fazer isso? você vai pedir meus exames né, óbvio daqui e aí você passa a receita eu faço os exames aqui e aí o que acontece? você checa todos os exames e passa daí as coisas como é que funciona? vamos lá a primeira consulta é uma consulta clínica de investigação da sua história porque você tem uma história rica que é só tua se tu tiver uma irmã gêmea univitelina não é parecida a história entendeu? então nisso a gente já consegue começar a individualização da abordagem médica porque eu vou atuar nas causas das tuas queixas vamos dizer, atuais e eu sempre vou tentar buscar a raiz do problema então é ouvido demora uma hora essa conversa inicial até cinco dependendo do paciente porque pode acontecer tá? eu não conseguir estar satisfeita eu vou ficar perguntando até eu ficar parece advogado antigo que leva embora aqueles arquivos embora? sou eu eu vou pedir pra você me mandar o seu histórico médico se você tiver em laboratórios em laboratórios aqui no Brasil o pessoal tem Sérgio Franco não sei o que tem lá o histórico aí vocês também tem é um pouco mais difícil acessar mas no papelzinho ali tá mole a gente tem as senhas e tal e aí eu vou solicitar os exames os colegas do mundo inteiro tem sido super assim condescendentes e eles aceitam o meu pedido eu passo tradução mando direitinho é QR Code que o site do CREMED é tudo oficial então eles sabem que é um médico brasileiro pedindo exames pra um brasileiro que tá morando aí na América então eles fazem a transcrição pro pedido médico americano europeu aonde for os pacientes fazem isso quem tem plano de saúde faz pelo plano quem não tem faz particular e eventualmente a gente busca os exames salivares também é uma alternativa boa quando tem por perto tudo isso a gente pesquisa juntos aí eu vou te prescrever os suplementos que podem ser você comprar na sua farmácia de confiança aí perto na Walgreens na Life Extension a gente olha juntos ou eu mesma faço já a prescrição pelo site e você só entra no link compra e manda entregar na tua casa ou você manda manipular no Brasil manda entregar na sua casa às vezes no câmbio do dólar vale a pena e também porque vamos dizer que eu vou te prescrever 15 ativos pra amanhã ao invés de você abrir 15 frasquinhos fica 15 dentro de um potão então isso pra vida real facilita aí eu já começo o tratamento e se tiver que entrar cannabis nessa primeira consulta já vai depois você vai me trazer os exames onde nós juntas iremos ler isso é um diferencial do meu trabalho também porque eu explico pro paciente o que tá acontecendo e geralmente isso não é feito você ficar acreditando no terapeuta que seja médico ou qualquer um que ele tem a explicação dele dentro da cabeça dele ele olha até os exames e fala isso tá bom isso tá ruim isso tá normal isso tá e tá aqui o remédio não é assim que funciona então o TSH é uma substância que é hipópsia secreta pra conversar com a tua tireoide isso quando tá aumentado significa isso mas sem o remédio a gente consegue fazer isso e aquilo se a tireoide tá inflamada que é a Hashimoto é outra coisa aí eu vou explicando o problema tá no intestino não tá na tireoide e o paciente começa a entender ele e começa a entender porque que eu peço pra ele cuidar da dieta por exemplo a dieta Gracie é uma dieta que eu recomendo direto pros meus pacientes quem me ensinou foi a Glória Pires que é uma grande amiga e faz essa dieta ela vai adorar você já então só pra você recomendo porque ela é extremamente saltar aquilo tem um conhecimento de milênios ali dentro amada olha eu fico arrepiada porque é uma coisa muito forte você se curar através da dieta e isso pode ser usado pra atleta como assim porque atleta geralmente tem que ter uma dieta pra atleta pereré não você pode usar pra criança você pode usar pra idoso qualquer um porque é uma dieta alcalina extremamente saudável então ela é bem vinda em qualquer corpo porra quer mais o que né faz um podcast com meu pai com a doutora Janaína que meu pai vai com a doutora Janaína que todo mundo adora gente acho que a gente tem que meio que suprir um pouco da parada do canábis e CBD mas falar de dieta ele vai curtir demais nossa você foi cermendo qual é o teu problema com o canábis e com o CBD eu não tenho problema nenhum mas o teu pai não é eu tô meio um esporro do meu pai né porque eu falei que ele usa o CBD ligou pra me dar um esporro né ele minha filha eu não tô ainda convencido não estou assim não quero que você fale isso tá sem problema nenhum aí depois ele qual é a passagem mesmo que tem que tomar meu pai também usa uma história engraçada eu tava fazendo um podcast com o pai da Rose e aí a gente entrou nessa parte de dieta e tal e ele me me deu uma aula né de conhecimento de dieta e tal e aí eu não queria deixar ele frustrado eu vou falando eu vou concordando nossa que legal ele falou não porque eu por exemplo a gente sai pra jantar eu nunca comi uma sobremesa num restaurante eu falei é também não eu não faço questão nem mais de sobremesa arroz e feijão não pode eu falei é também acho cereais nós não somos pra comer cereais do jeito que estão dando pra humanidade e aqui no Brasil é o que mais tem a dieta do brasileiro é centrada nisso que é mais barato também e isso justifica o diabetes justifica tanta coisa gente e sobe lá pro Nordeste onde fica mais pobre a gente joga a farinha né no meio do arroz feijão farinha e uma proteína né eu fiquei passada de descobrir que eu tô descobrindo parece que eu tô virando brasileira agora né eu fiquei passada de descobrir que a cesta básica não inclui nenhuma fruta nenhuma verdura eu não sabia disso então você passa a vida inteira comendo essas comidas dessa maneira como é que você vai ter uma vida saudável é um ciclo vicioso que botam as pessoas que é uma coisa muito louca então assim em vez de ficar plantando um monte de por que não bota a árvore ali com planta com frutas em todos os lugares por que não faz as paradas da maneira correta dessa maneira é muito louco e nos Estados Unidos é muito diferente não a gente pensa que os Estados Unidos é muito diferente não é não a educação de comer aqui é o hambúrguer a pizza as crianças adoram na escola comer uns negocinhos horríveis aquele negócio as minhas filhas se dão um daqueles primeiro é que elas começam que nunca comeram nada nunca comi isso nunca comi aquilo aí agora começaram a escola normal mesmo com outras crianças então é tipo assim descobrindo o mundo inteiro a cozinha das escolas aqui é absurdo cara tem frango frito nuggets é uma loucura é uma loucura cupcake eu tenho uma prima que mora no Texas ela me mandou o cardápio a gente chorou juntas aí sabe o que ela faz eu mando uma ameaça pros filhos delas eu mando sempre mandei também eu faço isso também quando elas estavam indo na escola normal no comecinho da carreira da escola delas aqui eu ia na escola eu sempre fiz trabalho voluntário na escola todo dia e eu acabei mudando um pouco o cardápio porque eu descobri que o cardápio daqui dos Estados Unidos ele não é feito baseado no nutriente ele é feito baseado em números então a pessoa que decide o cardápio da escola ela não é nem uma nutricionista ela é só uma pessoa que sabe calcular os números corretos tem que ter um número um número três número dois a quantidade de sal na comida aqui de açúcar é uma coisa absurda a criança já a criança já sai no café da manhã da escola às sete horas da manhã com um cupcake de café coffee cupcake e aí com suco de maçã com açúcar açúcar com açúcar aí você vai e manda a criança pra sala de aula cheia de açúcar com carboidrato de açúcar semana cheia de açúcar a criança fica quicando pelas paredes aí você fala humm essa criança precisa de um remédiozinho pra ela se acalmar italina italina milhões de outros outras coisas uma parada é a seguinte não só o açúcar mas aí você olha por exemplo o negócio tem 20 gramas de açúcar mas eles não colocam em consideração o corn syrup que é um veneno que rola em tudo aqui também em tudo quando você balanceia na verdade tem sei lá 80 gramas de açúcar não é só 20 isso e sabe qual é o problema gente é que não é um açúcar qualquer é um açúcar que tende muito a caramelizar que é um processo que quimicamente a gente conhece por glicação pesquisem sobre isso e a gente consegue medir isso no sangue humano através da hemoglobina glicada é um exame básico o SUS faz isso qualquer um faz você vai ver que você tem uma glicemia de jejum 87 às vezes e a média glicêmica de 106 já tá diabético e às vezes com 15 10 anos de idade tá isso é a realidade isso é a verdade não é a realidade total ninguém faz não é a realidade total e o mais absurdo disso tudo é que as crianças e os médicos também não tem educação nutricionista nutricional nenhuma então eu tive de propósito eu tive uma briga grande com o district da escola das crianças e consegui instalar um bar de salada em todas as escolas do distrito foi uma guerra mas consegui logo ficou instalado eu saí fora da escola eu falei não isso aqui tá muito é muita coisa pra ser pensada porque você tá vendo que a criança tá virando um produto assim você educa a criança que escuta o sinal pra entrar na fila escuta o sinal é tipo como você tá educando ela a trabalhar em fábrica ou a viver prisioneiras isso anda devagar não corre não faz isso criança é ser criança gente você tem que sentar observar e dar o apoio pra elas no máximo possível e quando a criança é teenager adolescente adolescente é pior ainda porque ela tá tentando se descobrir você tem o que o pai fala o que a mãe fala o que as pessoas da escola falam o que todo mundo fala então a criança é porque sem saber quem ela é tentando se descobrir nesse mundo todo e é muito louco isso então assim o melhor é deixá-la ser criança criança vai fazer cagada? vai vai você tá ficando brigando com a criança ou observando falando meu Deus do céu é que ela tá se descobrindo ela não faz por maldade as coisas é criança não faz por maldade então tem que descobrir eu descobri que no Brasil tem umas que fazem eu falo caraca essas crianças aqui são demais mas elas tem que descobrir elas tem que se conhecer e tem que você tem que dar informação você tem que ensinar elas a pensarem sozinhas a questionarem tudo a primeira frase que eu falei pra todas elas começa a escola primeiro dia de escola eu questiona tudo tudo você questiona mas por que informação que foi dada pra você porque você aprende a pensar criticamente nas coisas você aprende a ver que realmente as informações não são de repente muito assim não importa quem esteja falando então esse esse pensamento crítico pra criança é o mais importante porra eu sou papai sou sou cara porque isso é uma consciência gente que é o que a humanidade tá precisando a gente pensar isso é uma função da mente a mente não é o cérebro a mente é uma entidade autônoma ela não é física ela tá na metafísica mas ela existe e o mundo dos pensamentos é igual a uma pulga ele pula de um cérebro pro outro se as crianças não estiverem atentas de uma mente pra outra elas começam a ter pensamentos que não são delas e cultivar isso dentro de si de menos valia de alimentação ruim parará 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 a gente tem que estar atento e é assim que a gente se defende você é uma guerreira mesmo hein amada não é à toa que você vem desse clã porra é que não é fácil gente não é não é não é eu acho que você tem que ter uma consciência e se educar eu fui graças a deus a minha mãe me deu uma educação maravilhosa sempre foi da maneira dela até de aprender as coisas mas é que ela aprendeu mas da maneira também que ela faz as coisas ela sempre teve o amor incondicional que ela sempre deu ela sempre fez de uma maneira ou de outra a gente foi indo no caminho correto entendeu sim mas através desse amor incondicional mas eu acho que é muito importante uma coisa que eu vejo no Brasil que é muito diferente daqui dos Estados Unidos de como eu fui meio que criada nesses dois nesses dois lugares é que as pessoas no Brasil não enxergam oportunidades elas acham assim ah mas ninguém faz isso mas isso não é assim mas isso mas como assim não funciona assim mas quem é que vai fazer um negócio desse eu falo peraí você não precisa de faculdade pra fazer isso né se você for uma especialista no que você faz você não precisa de faculdade nenhuma se você é boa no que você faz as pessoas vão te chamar é mas quem é que vai fazer isso eu nunca vi isso você elas não tem elas não tem a capacidade de criar na cabeça delas e entenderem que o mundo é um mundo de possibilidades e que tudo é possível concordo então essa é uma coisa que eu vejo limitada dos amigos meus no Brasil que eu fico até tipo assim triste às vezes porque eu falo cara porque você não faz isso mas assim como é que eu vou fazer isso eles não conseguem nem eles não tem a capacidade de pensar da maneira de pensar diferente e é muito louco porque aqui nos Estados Unidos você pode criar o que você fizer vamos supor regra de jiu-jitsu eu detestava as regras de jiu-jitsu de campeonato de ponto eu falei ah cara vou mudar essa porcaria fiz uma lista de tudo que eu não gostava fiz a lista do que eu podia fazer pra consertar aquele problema e eu criei o submission only no começo todo mundo isso nunca vai dar certo sem tempo o campeonato como assim submission only e se o cara não fizer outro cara bater pros dois vai embora do campeonato aí o que aconteceu o que deu início a outros eventos o EBI o combate jiu-jitsu o metamor do meu irmão tudo veio a partir dessa criação de regra e a intenção da regra era só dar uma chance outra chance porque eu tava de sapo cheio de todo mundo tem que estar sempre nos campeonatos que legal então criou um movimento completamente diferente então é importante as pessoas saberem que tudo na vida é possível o nosso mundo nada tem um cara que fala isso que nada foi criado por uma pessoa não diferente do que eu e você não tem uma frase dessa que alguém fala nada no mundo foi criado por uma pessoa mais inteligente do que eu ou você então tipo assim tudo foi criado por um de nós aqui então tudo é possível mas essa essa incapacidade do Brasil da pessoa pensar dessa maneira que tudo é possível é o que é o mais louco pra mim porque eu falo como assim então é uma mudança da maneira de pensar cultural isso cultural e nós somos brasileiros nós já existimos essa é a grande questão encontrá-los pra mim gente é assim ó é depois de voar muito achar um ninho sabe é muito legal nossa Thiagão obrigada é porque você vai começando da maneira que você pensa você vai começar a encontrar pessoas que pensam da mesma maneira que você isso é muito louco é que nem a vibração que você vê no que você faz ciência você faz aquelas você tem um negócio que vibra e você vai ver a areiazinha vai ficando uma montanha ressonância ressonância exatamente é mais ou menos isso então você vai passando nessa ressonância na vida essa vibração das pessoas que são parecidas com você e é muito louco é muito legal isso eu sou muito sortuda porque eu tenho muitas amigas muitas pessoas que eu respeito tenho carinho e que pensam se bem que agora com esse negócio da vacina mudou um pouco alguns caíram foi uma peneira essa fica para o próximo episódio não falo de vacina não vamos falar não vamos falar derrubam o nosso pod vamos derrubar o nosso pod vamos reunir para a semana que vem de novo vamos aí eu quero que a doutora Janaína escolha o tema a semana que vem a semana que vem você chega assim e fala olha hoje a gente vai falar disso e aí a gente larga e manda bala bota a doutora Janaína e convidados porque eu acho que vai ser importante ela ter um pedaço eu estou falando sério eu vou botar vai ser resenha doutora Janaína com Rose Grace Tiago e Rafael vai ser essa gente que honra eu acho importante eu acho importante as pessoas se educarem a doutora Janaína sem brincadeira porque eu acho que você vai ser uma boa raiz eu nem sempre vou ter podendo dar a graça da minha apresenta mas por exemplo você pode chamar meu pai um dia você pode chamar outras pessoas também para conversar com ela exatamente lógico para mim é uma honra pode chamar seu pai também o pai de quem? o meu? dela? ele é que massa é verdade eu chamo a doutora Janaína e os coroas chamo o meu pai e o dela meu Deus tá feita essa foi o meu pai que me ensinou a pensar foi ele que me criou dentro de uma família liberta onde pensar nunca foi feio nunca foi errado e sempre foi estimulado foi ele e a minha mãe exatamente de repente eu vou estar no Brasil de repente eu convenço até meu pai vir numa resenha dessa meu que incrível vamos fazer isso galera vamos mesmo já pensou que engraçado vamos deixar todo mundo em choque vai ter a resenha dos tios vai a resenha dos tios adorei essa adorei eu tô pronta bora bora então aí a gente vai a gente vai combinando a gente ó eu vou a nossa resenha da semana passada vai pro ar amanhã que é quarta-feira aí essa resenha vai pro ar na quarta que vem aí a gente tem uma semana pra gravar e aí a gente sempre de repente toda quarta-feira eu subo uma coisa sem obrigação você achar e falar olha não tem nada pra semana que vem ou semana que vem a gente não pode você me liga que eu vou arrumar alguma coisa a gente pula se a doutora Janaína não puder não tem resenha não aqui meu amor deixa eu te mostrar tá filmando ainda gravando estamos gravando ainda quer falar tchau vamos falar tchau então tô aqui no meio da família entendeu eu falei ó galera agora espera que eu vou fazer uma coisa muito importante primeiro dia de férias da minha família mas isso é muito importante que eu sei que a gente tá plantando sementes em coração e nas mentes dos nossos irmãos que vieram pra terra pra viver um processo feliz e liberto e a gente ajuda nisso cara e aí a galera pode a galera pode ir mandando comentário com perguntas essas coisas e aí quando tiver sei lá quatro, cinco episódios a gente começa a abrir caixinha de perguntas no instagram a galera vai mandando começar a deixar o pessoal mais acostumado tipo toda quarta-feira seis horas da tarde vai estar uma resenha dessa no ar perfeito indústria farmacêutica por favor patrocine esse aqui 30 episódios depois a gente chega e faz assim olha galera queria falar pra vocês do Advil o Advil eu não deixo nem meus pacientes fazer propaganda disso só pra você entender tá essa peça aí você não vai ganhar dinheiro não que você vai pro inferno direto volta não tá é sério o negócio é sério mesmo então estamos em meio de uma garra ela é invisível mas ela existe é verdade obrigada a você obrigada muito obrigada mesmo o Thiago Rose, Thiago valeu um beijo beijo até breve valeu galera